A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando o primo de Nelson se prepara para responder, ele agarra numa flute e atira-a na direção do empresário. Eu rebento-te a cara, ameaça. Tiago tenta agarrá-lo, mas o filho de remédios está incontrolável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL